Um porteiro de condomínio, diferentemente de um porteiro de empresa, não pede credenciais para um morador. A identificação é mais visual, no caso de visitas basta interfonar para o morador para confirmar. Não é por causa disto que o trabalho não se torna menos estressante, visto que o trabalho de portaria de um edifício é quase sempre solitário, ao contrário de um clube ou empresa em que normalmente se trabalha em equipe. O porteiro de condomínio normalmente não tem a quem recorrer em caso de dúvidas, ou a quem pedir um apoio. O síndico ou zelador, quando existir, normalmente tem outras atividades. Isso não quer dizer que o porteiro não possa ligar para ele, mas desde que seja realmente necessário, pois o porteiro deve demonstrar que tem capacidade de trabalhar sozinho, envolvendo o menos possível outras pessoas. Outro ponto importante que o porteiro de condomínio deve ter sob seu domínio de conhecimento é o regimento interno do condomínio. O porteiro deve conhecer a fundo o regimento interno para aplicá-lo no seu dia a dia. Além do regimento interno, existem as atas das assembleias onde são aprovadas as medidas necessárias e as ordenações do síndico que são lavrados em livro próprio e assinados. Normalmente, o movimento e fluxo de pessoas num condomínio é menor do que de uma empresa ou clube, mas nem por isso deixe de ser importante. Tudo gira em torno dos moradores do condomínio, sejam proprietários ou inquilinos. O proprietário, para adentrar com sua mudança no apartamento, deverá apresentar ao síndico cópia da escritura do imóvel para o devido arquivamento, normalmente ao porteiro a primeira pessoa a receber e o mesmo encaminha para o síndico. No caso de inquilino, aluguel deverá apresentar autorização da imobiliária ou, se for locado diretamente do proprietário, uma declaração assinada dizendo que tal pessoa é o locatário e o porteiro encaminha esta documentação para o síndico. Após o síndico receber a documentação, é feito o agendamento da mudança, sempre observando o regimento interno dos dias e horários permitidos para se fazer a mudança. Após a instalação do novo morador, o porteiro continuará dando assistência ao mesmo, tendo em vista que é comum o morador pedir indicação de um chaveiro, eletricista e outras atividades que normalmente são necessárias quando ocorrer uma mudança. Outra atividade importante num condomínio é a de relatar ao síndico toda a irregularidade que vem a ocorrer, como objetos colocados em lugares impróprios no prédio e outras situações. O porteiro não deve autorizar que alguém pare na vaga que não é dele, pois o síndico poderá cobrá-lo em relação a esta atitude. O porteiro deverá ser exigente, mas não intransigente, pois deste modo transmitirá segurança aos moradores. Outro detalhe a ser observado é com relação aos animais de estimação dos moradores. Cabe ao porteiro orientar os moradores sobre os tratamentos com o animal, locais de saída com os mesmos, onde podem ficar, entre outros. O animal de estimação pode estranhar sua nova moradia e sua atitude poderá causar transtornos aos vizinhos e, consequentemente, registros de reclamações. É importante deixar claro as regras do condomínio para os moradores com o objetivo de que não ocorram constrangimentos uns com os outros. Portanto, todos precisam saber que o lixo deve ser alocado em lugares específicos e não se deve jogar nada pela janela, pois poderá cair na sacada de algum morador. Assim como também é necessário orientá-los a respeito de som alto para que não incomodem ninguém.